É campeão! 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 Fazer aquela foto agora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Excel Vamos lá, essa aí que vai sair no jornal Vamos lá Vamos lá E aí Vai, galera Vem Vou, voe Vamos lá É vai, velas Viva, velas Viva 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 Tem que ser fora do campo, mano Ei, Mike, Mike, tira uma foto aqui depois você manda pra mim Demorou, deixa eu tirar o Mike, eu vou sair fora já Não, deixa eu tirar uma selfie rapidão Vai lá, vai tirar uma sozinha Deixa eu tirar o Mike, eu vou sair fora Calma, calma Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui